Welcome to the World of Tomorrow Webinar Africa Edition. Boa tarde a todos, bem-vindo. Bem-vindo a mais uma sessão de webinar para o mundo da manhã. Então, boas-vindas a todos dentro da sala. Mais uns poucos segundos iremos começar. Vejo que poucas pessoas estão entrando. Algumas pessoas estão entrando. Muito obrigada por juntarem-se a nós hoje. Mais uns poucos segundos e depois iremos começar. Algumas poucas pessoas estão entrando. Temos pelo menos cinco ou seis pessoas. Boa tarde, como estão todos? Boa tarde, bem-vindos. Estamos bem. Um prazer para mim atender esta reunião. Um prazer estar consigo também. Um prazer encontrar-vos. Boa tarde. Boa tarde a todos. Vamos iniciar agora. E as pessoas irão juntar-se a nós mais tarde. Então... Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Bem-vindo ao mundo da manhã. Esta é a primeira edição em África. Estamos felizes em fazer isto em África. Obrigada por juntarem-se a nós. Obrigada pela vossa presença. Vamos iniciar agora. O tópico de hoje é acerca de habilidades para o futuro. São quatro panelistas de diferentes países de África. Cada um irá partilhar as suas ideias sobre as habilidades para o futuro. O futuro tem suas expectativas, mas eu não a vejo obrigada por juntarem-se a nós. Antes de começarmos, quero partilhar algumas informações antes da sessão começar. A primeira é, a sessão é gravada. Por favor, ponham os seus micros guardados. Por favor, ponham o micro desligado. Há motivação em inglês e temos a tradução em português e francês. Podem escolher a sessão preferida e desfrutem da sessão. Qualquer questão podem fazer depois. Ou se tiver algum problema técnico, então, por favor, ponham na mensagem. É importante dar uma breve apresentação sobre o que é o futuro da manhã. É uma visão que está focalizada no empoderamento do jovem. A educação ajuda a inspirar os jovens nas suas carreiras e assim como na vida pessoal. Também tem o objetivo de melhorar a vida dos outros. Meu nome é Leone. Leone é moderadora. Ela cresceu na aldeia de crianças de SOS e foi, em 2016, foi escolhida como na SOS Internacional. Essa foi uma experiência positiva. Essa experiência ajudou-lhe a beneficiar-se de uma bolsa que foi patrocinada pelos Estados Unidos da América e também trabalhou no governo. Neste momento está trabalhando como assistente de programas lá no seu país e terminou o seu doutoramento lá e está fazendo também o gênero. Trabalha também para uma organização que trabalha para a educação das crianças. Está apaixonada em fazer coisas que ajudam as crianças. Esta sou eu. Se tiver alguma questão para os panelistas ou durante a sessão, por favor, sinta a sua vontade em pôr no slide. Esta sessão será muito interativa. Se não consegue neste slide, vá para o slide arroba.com ou simplesmente o que vai aparecer no vosso ecrã. Vá para o slide arroba.com edição Teste África ou então tentem fazer o scan no ecrã dos vossos telefones. Vamos tentar experimentar para certificarmos que tudo está bem. Em que país vocês estão a conectar-nos? Vá para o slide e respondam. Respondam o que vem no vosso ecrã. Escrevam para nós de que país estão escrevendo. Está a ver Belém, Alemanha. É... A famílias devem contribuir também. Está a ver muita gente a nível internacional. Ok. I'm trying to go Madagascar. Madagascar. África do Sul. Austrália Vem fazer outra pergunta Vamos passar para outra questão Para sentirmos confortáveis Como vocês se sentem hoje? Vamos mandar os bonecos lá Vamos escrever como é que nós nos sentimos Outra pergunta é última Para que possamos começar Qual é a palavra Qual é a palavra que as pessoas sempre descrevem em ti Pode ser na escola ou no teu trabalho Uma única palavra que as pessoas Uma palavra que as pessoas descrevem em ti Quer seja no teu trabalho ou na tua escola Qual é a range de diferentes Answers Mais open-minded Ok, listener Kind Great So, ok I can still see people writing Using Slido That's my passionate Empathetic Great I like also the listener one Ok So, what a range of different Answers How interesting the descriptive ones are Do you think any of these Might be skills of the future? I think we will let We will make sure In the few minutes So, thanks for sharing your offer Muito obrigada por partilhar Então, vamos iniciar a sessão Mas antes Vamos passar a conhecer os nossos Oradores melhor Vamos começar por Aminata Boa tarde, Leone Boa tarde a todos Ela é a Amina Kadei Está muito feliz em fazer parte deste webinar Ela é chefe de recursos humanos na DHL Express Em Senegal Algumas pessoas não conhecem Senegal Estão na África Oriental Eu gosto de ver as pessoas felizes no serviço E ficarem felizes naquilo que fazem Estamos felizes em ter-te E ver o que tu vais fazer E principalmente por saber que é você que faz o recrutamento Agora queremos ouvir sobre a Dunia Boa tarde a todos Dunia Hawat Também trabalha na DHL Express É coordenadora de gestão Trabalhou em Marrocos na aldeia de crianças SOS Foi parte de uma colisão É uma criança E está desfrutando da sua vida Prazer Dunia Acho que já vamos aprender mais contigo hoje Obrigada Sipan Podes apresentar-te Chama-se Sipan Tua Ex-jovem da aldeia de crianças SOS Fez licenciatura Em gestão de empresa Agricultura Uma das grandes instituições que está em Vesoto Foi envolvido no Gotite Através da DHL E teve a experiência de estar Numa posição de ajudar a ser A ser um empresário Obrigada pela oportunidade Isso deu-lhe uma oportunidade Para aprender diferentes áreas E trabalhar com diferentes pessoas E ter oportunidades para aumentar o seu talento E aumentar as suas habilidades pessoais Muito obrigada Sipan Obrigada por saber que aprendeu através da DHL Estamos felizes em tê-lo hoje Não podemos falar do futuro sem falar do ambiente Temos alguns problemas técnicos Vamos voltar daqui a mais um pouquinho É um prazer ter-vos todos aqui hoje Assim que ouvimos falar de vocês aqui Vamos começar com a primeira pergunta Na vossa perspectiva Quais são as habilidades para o futuro? Vamos começar com a Minata Quais são as habilidades para o futuro? Como vocês sabem Estamos num problemático mundo Por isso que é importante ter habilidades É importante ter essas habilidades para o futuro Eu acredito que as habilidades para o futuro Também precisam de um comportamento bom E para ter também as habilidades para o futuro Ter essas habilidades ou conhecimentos Não são suficientes se não tiver Se não tiver comportamento bom Temos que definitivamente desenvolver essas capacidades Estas são habilidades de processar o conhecimento E também precisa-se de uma inteligência emocional Competências emocionais E também temos que ter habilidades para a própria vida Obrigada, Minata As habilidades teóricas devem combinar com as habilidades práticas Dunia, o que é que tens a dizer? Na tua perspectiva, quais são as habilidades para o futuro? Para mim? Podes ter todas as habilidades Mas se tu não és capaz de comunicar essas habilidades Como adulto E claro, nunca será Nunca será Nunca será importante As habilidades para a vida Podem ajudar como vais fazer Na tua relação com as pessoas E também Deves ter Deves ajudar Como Deves ser capaz de demonstrar Nas tuas habilidades Com o trabalho Na minha experiência Durante o estágio Fui selecionada por três pessoas E quando eu procurei saber Por que eu Só era a única Que era capaz de comunicar E relacionar-me facilmente com as pessoas E ser capaz de comunicar efetivamente E sempre de uma forma moral É interessante Dunia É tão verdade Comunicação é crítica a ferramenta Quais são as habilidades que acham que são importantes Primeiro vou escolher Segurança cibernética Porque isso deve ser tecnologia Vem com muitos desafios que envolvem Segurança cibernética Que vem com Segurança cibernética Vem com essas seguranças Por exemplo Durante o meu período Que estive na DHL Como supervisor Os técnicos da DHL enviavam mensagens Que mandavam mensagens A dizer que tem hackers A tentarem mandar para todas as mensagens As mensagens que mandavam Era para ver se tinham familiares Se eram familiares Se alguém sabe mais sobre hackers Das mensagens do hacker Então não pode abrir mais essas mensagens Segundo Pequenos empresários Devem ser resilientes Ter autoestima E capacidade de superar qualquer coisa E deve ser sempre recuperar Durante o Covid-19 Nós tivemos muita incerteza Em termos de marketing Saúde pública E outras crises Muitos fatores desses Ajudaram a cair E isso Último Depois também irei falar Da reciclagem Do meio ambiente Temos que evitar a poluição Do meio ambiente Por exemplo Painéis tolares E bioquímicos Também cria empregos Para as pessoas Neste momento Estamos a viver Não podemos ignorar Não podemos ignorar O planeta Nós só temos Apenas um planeta Você mencionou Importante áreas Like IT Resilience E environment I think There are Different skills Of the future And most important Is the digital aspect You raise With the Covid-19 For example We all are Cushy From physical To online And that was A challenge For many businesses In Africa And I think Better think About IT Integration Very soon Thank you So much The panel Seems to have Various views On the skills Of the future With few Overlapping skills Like innovation Motivation As pessoas falaram Inovação Comunicação Negociação Escuta Por favor Partilhe conosco Quais são Quais são As habilidades Que nós precisamos Para a habilidade Do futuro Vamos passar Para a segunda Questão Que é para a Dunia Mencionaste Que foste Foste selecionada Porque Comunicavas-te Bem com as pessoas E facilmente Integravas Com as pessoas Achas que Trabalhar Como coisa É importante Claro que sim Trabalho Em equipe É uma das Mais importantes Habilidades No serviço Porque genera Uma boa Comunicação Com as pessoas Cooperação Entre as pessoas E sempre E sempre Cria Novas ideias Para com as pessoas Ajuda A organização A crescer Para um Um negócio De sucesso A DHL Foi meu primeiro emprego E era muito nova Conheço Com algumas Colegas Que eu encontrei No programa DHL Trabalhando Com 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 Um grupo Confidente Ajudou-me a desenvolver Meus conhecimentos E assim como Os meus conhecimentos E as minhas habilidades E toda a gente Ajudou-me a ser Muito mais social Trabalho em equipe Juntos Todos Nós podemos ter mais Trabalho em equipe Foi dito Como boa pessoa E sendo Social E comunicar Com boas pessoas Ajuda A fortificar O grupo Ninguém Ninguém vai sozinho Mas nós precisamos Das pessoas Para chegarmos longe Nós temos que ter Boas relações E ter também Boa parceria Para que o negócio Possa andar bem Muito obrigada Se pon Mencionaste um ponto Muito interessante Que fala Do ambiente Qual é o ambiente Que temos que ter O negócio O negócio O negócio De De meio ambiente A pessoa deve ser criativa E ajuda também Na criatividade Ajuda a pessoa A resolver Diferentes problemas E também Ajuda Por exemplo Ajuda Por exemplo A converter Os plásticos Numa coisa Que se pode ajudar Também Por exemplo Alguém pode levar Algum papel Ou plástico Ou um metal E pode transformar Aquilo Em alguma coisa Muito Muito sustentável Que no final do dia Irá pôr alguma Comida na mesa Uma coisa Que eu gosto É que tu Pelo menos Tens capacidade De pensar O que Que está Acontecendo O que Que pode Se fazer Em relação Ao meio ambiente Muito obrigada Sipan Aminata Aminata Falas Das habilidades Em escutar Habilidades Para escutar Se tu Não escutas Cuidadosamente O teu amigo Não serás capaz De ajudar Nem de Presender Temos algumas Áreas Lá na sua terra Se você Se você Escuta Atentivamente Você irá Entender Irá Socializar E Também Serás capaz De fazer Um bom Uma boa Um bom uso Daquilo que foi Dito A motivação É muito importante A motivação Pode fazer Avançar Mais É uma habilidade Que você Pode ter Que pode fazer Uma determinação E a vontade De você Fazer Aquilo que quer É importante Nós monitorarmos Monitorarmos O comitimento Que temos Como jovens Temos que Encontrar O ex Para investigar O O profissionalismo O objetivo É que Um tem Que ser Apaixonado Por aquilo Que gosta E isso Vai ajudar A ser Excelente No seu Trabalho E deve Ser também Feliz No seu Trabalho Brilhante Muito Obrigada Aminatã Mencionaste Alguma coisa Muito importante Que é A habilidade Para Para escutar Essa é Uma coisa Muito boa Que nos Ajuda A escutar Esse Pode ser Esse Tem Um Proverbo É um Proverbo Africano Que diz Antes de Você Escutar Deve ser Capaz De você Falar Deve ser Capaz De escutar Muito Obrigada Ainda Tem Alguma Pergunta Aminatã Também Mencionaste Falaste De Habilidades Inovativas Habilidades Habilidades Inovativas Por exemplo Como Alguém Que recruta No DH Alguém Que recruta Nos recursos Humanos E Traz Pessoas Novas Com Diferentes Diversidades É importante Ter Essas Capacidades De E Também A habilidade De analisar É uma É uma Chave Analisar É uma Chave É uma Habilidade Chave Para Poderes Escolher A solução Melhor A melhor Solução Nos seus Atos Vamos Para Última Sessão Queremos Muitas Coisas Para Estes Nossos Finalistas Eu Sei Que Encontramos Coisas Boas Nestes Mas Tomem Notas E Depois Iremos Falar Daqui A Pouco Dúnia Pode Nos Dar Três Três Conselhos Que Gostarias Que Os Panelistas Pudessem Fazer E Trabalhar Nelas Hoje Deves Ousar Em Dizer Tuas Opiniões E Partilhar Tudo Que Tu Sabe Para Aumentar As Suas Habilidades Ser Um Bom Escutador Que Ajuda Tu Analisar O Mais Importante É Ser Confidente E Eficiente Muito Obrigada Dúnia Aminata Alguns Conselhos Três Conselhos Para Nós Primeiro Ser Inovador Pensar Como Implementar E Criar Impacto Nas Pessoas Que Podem Transformar A Tua Comunidade Segundo É Ser Curioso Nunca Hesitar Em Fazer Questões E Último Deve Dominar O Seu Ambiente Se Você Tem Entrevista Ou Quer Juntar Se A Uma Nova Empresa Vai Para Website Ter Mais Informações Sobre Aquela Empresa Muito Obrigada Sipan Tem Alguma Coisa Partilhar Connosco Por Favor Muito Obrigada Eu Tenho Três TKWs Para Vocês Habilidade Habilidade De Criar Resiliência E Sempre Estar Ter Vontade De Aprender Muito Obrigada Os Três Panelistas Este Foi Um Webinar Muito Bonito Aprendemos Que Foi Muito Importante Aprender Também Habilidades Para Nossa Carreira Profissional Isso É Que Nós Chamamos Habilidades Para O Futuro Esta Motivação E Aumenta A Motivação Escutar Comunicação Negociação Analisar E Inovação Para Resolver Os Problemas Também Precisamos Ser Resilientes E Ousarmos Em Partilhar As Nossas Opiniões E Sermos Eficientes Devemos Aprender Devemos Aprender E Aceitar Todas As Nossas Diferenças Devemos Acreditar Em Nós Estarmos Sempre Prontos Para Aprender O Mundo Está Andando Rapidamente Então Temos Que Fazer Questão De Tentarmos Apanhar O Mundo Também Temos Desenvolver As Agora Já Vem Algumas As Questões A Parte Mais Excitante Que É Ouvir Se Vocês Têm Algumas Questões Então Aqui Tem Slideduo .com Asterisco No Cardinal Africa Edition Vocês Posso Ver Algumas Questões Alguém Está Perguntar Está Perguntar Algumas Ferramentas Para Desenvolver A Nossa Pessoa Aminata Gostaria De Responder Isto É Importante Conhecer Antes De Tudo Quem És Tu Quem Tu És O Que Que Gostas O Que Que Não Gostas Quais São As Tuas Forças Quais São As Tuas Fraquezas Se Tu Conheces Tudo Isso Vai Ser A Estrela Não É Ser Como As Pessoas Mas É Ser Como Tu És E Fazer A Diferença Temos Que Conhecer A Nossa Personalidade E Acreditar Em Nós Muito Obrigada No Nosso Contexto Africano Alguma Coisa Que Nós Precisamos De Desenvolver Em África Temos Diversidade Por Essa Razão Que Temos Que Ser Inovadores Observar Quais São As Lacunas O Que Podemos Criar Para Nosso Continente Inovação No Contexto Africano É Muito Importante Crianças Jovens Não Exitem Não Exitem Em Criar Vossas Empresas Vossas Ideias Se Vocês Estiverem Daqui A 20 Anos Ou Daqui A 10 Anos 5 Anos África Afrikanos São Muito Fortes Tudo Está Nas Nossas Mãos Inovação 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 Muito Obrigada Eu Não 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 Se Sipan Ou Dúnia Quer Durar Alguma Coisa Para Poxa Pergunta A Motivação Pode Se Desenvolvida Ou Intrínseca Sipan Quer Durar Alguma Coisa Sobre Motivação Muito Obrigada Motivação Pode Ser Algo Que Nós Adotamos Ao Longo Do Caminho Porque Ficamos Motivados À Medida Que Vamos Nos Relacionando Com As Pessoas À Medida Que Nós Vamos Nos Interessando Por Alguma Coisa É External Também Podemos Adotar De Forma Externa De Forma Externa Obrigada Gostaria De Acrescentar Alguma Coisa Sobre Motivação Intrínseca Às Vezes Falar Sobre Motivação Intrínseca É Algo Que Vem Dentro De Nós Há Diferentes Experiências Ou Nossos Objetivos Nós Temos Que Saber O Que Queremos Dizer Para Sairmos Fora Da Nossa Zona De Conforto Temos Que Pensar Sobre Nossos Objetivos E Deves Deves Te dar A ti Próprio A Força Que Tu Precisas Para Continuar Na Tua Jornada A Motivação Pode ser Externa Assim Como Intrínseca Mas A Verdade O Que Tens Que Certificar Tus Tens Que Tens Que Buscar Tua Motivação Como você conhece as pessoas que você conhece as pessoas? Quando tens referências, às vezes podes escolher melhores candidatos. Enquanto procuras pelo emprego, é importante encontrar pessoas que podem te dar melhores referências. Porque às vezes quando tu não escolhas a referência, não tens referência de ninguém, então perdes a oportunidade de procurar pessoas que talvez não são competentes. Então é importante procurar pessoas que são referenciadas. Como é que nós conseguimos essa referência? Essas referências de pessoas? A referência aí também, às vezes, depende de empresa para empresa. Por exemplo, podes pedir dos teus colegas ou podes pedir dos teus gestores anteriores. Por exemplo, pessoas que fizeram estágio. Por exemplo, podes querer saber do seu histórico profissional? Quem é essa pessoa? A personalidade? Quais são os pontos fortes da pessoa? Ou pessoas que têm experiência ou pessoas que já têm experiência de trabalhar em outras empresas? Muitas vezes, muitas vezes, somos mais abertos, porque sabemos que estão a começar, então a esperança tem que conseguir aqui, quando se trata de pessoas mais novas. A outra pergunta, esta é para todos os panelistas. Qual foi o vosso maior desafio quando encontraste o primeiro emprego? Dunia, qual foi o seu maior desafio quando entraste no seu primeiro emprego, que foi DHL? Depois de estar integrada na equipe ou no grupo, me tornar familiar, familiarizar-me com as pessoas, com a família DHL? Esse foi o meu maior desafio. O DHL tem uma língua diferente. Todas as palavras profissionais são diferentes da nossa vida cotidiana. Então, quando nos integramos na DHL, no nosso serviço, a primeira coisa que deve ser feita é se tornar familiar com as palavras da organização da DHL. Então, integrar-me na equipe e ter os desafios e trabalhar nas diferentes funções. Muito obrigada, Dunia. Falou da integração. Este é um dos desafios que uma pessoa tem, enfrenta quando entra na nova organização. A língua, a língua, os desafios da língua, nós viemos por diferentes línguas e maternas. Então, às vezes pode ser um desafio falar as nossas línguas, o inglês ou a língua da organização. Não sei qual foi o seu maior desafio quando entraste em uma nova empresa pela primeira vez. O meu grande desafio na DHL foi o primeiro emprego. Quando eu era supervisor das operações, ele teve que trabalhar com outros colaboradores, com outros colegas. Ele estava a delegar os trabalhos para outras pessoas que eram mais velhas que ele, e outras que já trabalhavam lá na organização mais que ele. Então, isso foi um grande desafio para ele. Eu sei o que está a dizer. E muitas das vezes este é um dos maiores desafios. Acá em África, como é que nós podemos nos comunicar com pessoas mais velhas que nós, sendo nós os chefes deles? Nós somos perfeitos. Nós somos perfeitos. O objetivo deve ser essencial. Temos que trabalhar com nossos colegas, e nada é impossível. Sou emocional e tenho que trabalhar com isso. E isso mente com a inteligência emocional para ser uma boa colega. Para trabalhar positivamente com o meu supervisor e meus colegas. E levou-me muitos anos para alcançar isso. Se tu tiveres bons objetivos, tu has de conseguir lidar com todos esses desafios. Temos que trabalhar nos nossos desafios. Esta é a lição que tiramos disso. É um passo. Muito obrigada. Dunia, temos uma pergunta para ti. Se ela tivesse que descrever a DHL desde que ela entrou e como se sente hoje, o que ela diria? Fazendo uma comparação daquilo que foi antes, quando acabava de entrar e como se sente hoje. A primeira Dunia, DHL, foi o primeiro emprego. Ela era nova, sem nenhuma confidência, não era confidente, emocionalmente não sabe. Ela era muito grande para ela. Depois, em uma empresa internacional, era muito grande para ela. Ela tinha muito medo. Tinha medo de pessoas, de trabalho. Ela desafiou a ela própria para ser aquilo que ela é hoje. Hoje, DHL, é sua segunda família. Já trabalhou desde 2015. Hoje, ela é confidente. Gostaria de acrescentar... Hoje, ela está fazendo as entregas para todos os clientes. Então, ela está confidente quando fala com os clientes. Aprendi muito. Aprendi muito com a DHL. Agora, posso ver que... E cresci muito. Cresci muito. Muito parabéns, Dunia. Realmente, como nós entramos, como nós nos sentimos um tempo depois. Simpão, resiliência é muito importante. O que é que te tornou resiliente? Muito obrigada pela questão. Isso é muito importante. E gostaria de responder de forma curta. Resiliência. É tu... Ensina-te enquanto tu vais. Principalmente para nós, como africanos, Encontramos empregos. Se tu... Se tu cais e não te levantas, Vais permanecer ali, Mas se tu te levantas e continuas andando, E continuas andando, Vais chegar onde tu queres. Um dia sempre terás essa experiência. É o que me mantém sempre para frente. E o que me mantém esperançado. Muito obrigada. Então, tem mais uma questão. Tem mais uma questão. O recurso humano vai responder. Como é que eu posso expressar as minhas habilidades? Para fazer no currículo, Para fazer no currículo, É um exercício técnico. Não é de um dia para o outro. Tem que levar seu tempo para aprender. Deve a professora. Se você é um candidato e está à procura de emprego, Então, tem um bom... Tem que levar seu tempo para analisar. A sua experiência de trabalho. Ela está em outra empresa. Qual é o que eu estou a trazer nesta empresa? Quais são os meus resultados? O que vai trazer a diferença antes que eu traga? Por exemplo, Quando está na outra empresa, Antes de entrar e quando sair, Analisa também todos os resultados, Todos os objetivos e resultados Que eles trazer para a nova empresa. E põe isso no currículo. Se tem tudo isso no currículo, Então, dizes sim. Então, as pessoas vão te ver e vão dizer, Sim, este currículo aqui vale a pena. Se você fez o que você vê seriamente, Há de ver que as pessoas estão a levar e vão te contactar. Muito obrigada. O mais importante é Não ser como todos, Mas fazer essa diferença. E usar essa particularidade, Usar essa diferença, Quando tiveres a fazer, A concorrer para uma vaga. Como é que tu classificas a língua No âmbito profissional e a procura de emprego? Por exemplo, Ela é falante da língua francesa, Mas quando ela estava a fazer a formação acadêmica, O inglês não era parte da educação deles. Então, quando ela juntou para a primeira empresa, Teve que falar inglês. Foi um bom exemplo. Nunca há limites para aprender. Devemos aprender até ao fim. Após 200 anos de vida. O importante é contextualizar a língua. Devemos dominar a língua. Se tens 18, 16, 20 anos de idade. Continua aprendendo, aprendendo e aprendendo. O que vamos fazer agora é... Eu disse aqui no início Que éramos quatro panelistas. Eu disse isso para vocês no início Que éramos quatro. Então, já juntou-se a nós, Patrick. Estamos a falar das habilidades do futuro. Habilidades de renovação. Principalmente na comunidade onde eu trabalho. As pessoas pensam como eu. Porque as pessoas estão a pensar da maneira que... Qual é a melhor forma de sobreviver hoje. Personalmente, temos formas melhores de fazer as coisas que é inovar. Para ser relevante. Que sejam relevantes na situação em que nós nos encontramos. Quando estamos a inovar, Há inteligência emocional. Há habilidade de resolver problemas. Para que possas trazer novas ideias. E deve ser capaz de comunicar Com inovação. Comunicar com inovação. Você vem para cá Não para vir despejar a informação. Mas para que juntos possam fazer E alcançar os objetivos. A motivação. Para que possam trabalhar juntos. Para que possam continuar a fazer o trabalho. E através da motivação. Todos os dias. Para responder a si. De forma curta. Ser able de inovar. Assim, inovando, você pode sobreviver neste mundo. A partir de agora. A partir de agora. A partir de agora. A partir de agora. Você pode sobreviver. A partir de agora. Eu penso que tu também és capaz de negociar com as pessoas para ver sobre as novas maneiras de como devem ver as coisas. Como é que tu és capaz de fazer? Essa pergunta é absolutamente importante. Tudo que nós queremos temos que negociar porque não podemos só fazer as coisas sem que negociemos. É importante ter habilidades de comunicação para negociar. Quanto mais fores capaz de negociar, terás as pessoas nas tuas mãos e a probabilidade de ter sucesso é maior. Isso também faz, aplica-se a mim como assistente social, não apenas a mim, mas também às outras pessoas. E também, por exemplo, recursos humanos também devem ser capazes de fazer isso, de negociar e comunicar-se bem. Tenho mais uma pergunta para si. Quando nós estavas aqui falamos da motivação intrínseca e tu também falaste de motivação intrínseca. E queremos mais informação sobre si, sobre motivação intrínseca. Primeiro, temos que buscar esta motivação intrínseca da nossa personalidade. Você deve apanhar uma forte mensagem dentro de si. Qualquer coisa que for a fazer, deve encontrar dentro de si o que você quer. Também deves construir isso dentro de si. Tens que fazer dentro da sua motivação. A disciplina também pode te levar a não concretização da motivação ou a motivação externa. Por exemplo, se há alguma coisa que eu não saiba, tenho que ser capaz de poder saber e buscar, ser curioso para que eu possa aprender. Isto pode colaborar para a motivação. Vamos voltar às questões. Para a próxima questão. Acho que ainda temos mais questões. Como aprender inglês rápido e eficientemente? Como aprender inglês rápido e eficientemente? Não podemos aprender nenhuma língua rapidamente. Aprendemos através de erros, cometemos erros novamente e aprendemos novamente, falhamos e voltamos a aprender. Então é um desafio diário. Tu tens que dizer para ti mesmo. Por exemplo, quando eu comecei na DH, ele dizia que eu não sabia que toda a gente está a falar inglês e eu não posso falar inglês. Então, toda a gente está a falar inglês no escritório. Não posso dizer que eu não sabia, mas eu só sabia poucas coisas em inglês. Mas eu me desafiei e eu disse que este ano eu devo falar inglês, eu devo aprender inglês, pelo menos o mínimo, a língua da DH, ele. Eu disse que devo aprender a língua da DH, ele. A primeira coisa que fiz foi desafiar a sua pessoa, para o inglês ou qualquer outra língua. Primeiro para a tua pessoa. E se você desafia-te, então há de aprender a língua inglesa. Vamos voltar para o ambiente. Como é que os jovens podem mudar os desafios para oportunidades? Ficou demonstrado, mas nos últimos anos no meu país, que o emprego realmente é um desafio para toda a gente, principalmente para os jovens. Em todos os problemas, há uma solução. Se você vê, por exemplo, como é que pode ultrapassar esse problema, então, como é que tu has de mudar a vida das pessoas, naquilo que tu esteja a fazer, ou alguma coisa, então, tu podes ajudar a resolver esse problema, e como tu também podes ter essa oportunidade. Porque todos os problemas vêm do seu lado como uma oportunidade. Então, só temos que desenvolver essas habilidades de inovar, e isto pode ser. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado, Sifan. Muito obrigado. é mais uma questão sobre voluntarismo. É mais uma questão sobre voluntarismo. Como é que tu podes nos encorajar, como voluntários, para trabalhar cada vez mais, e nos comprometermos cada vez mais? No programa do GoTeach, ser voluntário é um passo muito grande quando tu queres aprender, quando tu queres conseguir algum emprego. Primeiro, parte-se de ser voluntário. Enquanto tu estiveres a ser voluntário, não esperes que tenhas algum ganho. Tu podes aprender durante o voluntarismo, sem precisar de nada. Este é um exemplo de mim mesmo. Meu primeiro emprego foi quando eu estava, quando eu era voluntária. Não consegui, não fui paga, não fiz nada. Mas eu decidi, eu decidi ser voluntária para a universidade, associação universidade, e eu consegui a minha primeira, a primeira experiência sendo como voluntária. Nós podemos trazer para as nossas comunidades, baseando-se, fazendo o bem na nossa comunidade, porque pode ser para a educação social, ambiente ou qualquer outra coisa. Se tu queres ser voluntário no programa GoTeach, depois da sessão, podemos ser capazes de partilhar convosco alguns documentos, alguns documentos do GoTeach, do programa GoTeach para vocês. Então, vamos lá, vamos lá. O que você deve fazer para as pessoas que fizeram essa pergunta é, dar feedback ao ex-líder. Ter a cultura de dar feedback, isso pode ser motivacional. Isso pode ser a forma de tudo em te incluir. tu podes dizer a ele que ele não veio falar contigo, e tu deixes de dar, tem que ser uma cultura, tem que ser um contexto cultural, tem que fazer para a tua cultura. Tem que saber que essa cultura está dentro de si. ele tem que discutir, e se ele aceita, o que está a lhe dizer, e é importante, ele deve mudar. Algumas organizações, um trabalhador pode ser afetado por dizer para o seu gestor que isto que ele fez, pode ter consequências vastas, mas na realidade, se você pode comunicar o desrespeito para as pessoas, talvez poderem também ajudar esse líder a melhorar o que ele está a fazer. Se nós iremos enviar, podemos enviar algumas respostas através do e-mail. do e-mail. Vamos para ali, onde vamos responder. Pedimos para partilhar aqui vossas opiniões sobre como é que foi o webinar. Como é que foi? Muito obrigada. Se gostaram desse webinar e gostariam de ter mais, por favor, registrem no nosso jornal para que vocês não percam mais nenhum webinar importante. Muito obrigada pela vossa participação ativa. Muito obrigada por terem participado aqui. Quero dizer um grande abraço a todos os nossos quatro panelistas. Aminatá, Sepán, Leonel e Patrick. Vossa participação foi muito valiosa para nós, para as nossas habilidades, para desenvolver as nossas habilidades do futuro. com toda a equipe que trabalhou para fazer este webinar delicioso. Muito obrigada para as crianças de SOS, o TITI Programa, TITI For, Educação para todos, todos que apoiaram este programa. Voltaremos a nos ver a próxima vez. Muito obrigada. Tchau. Muito obrigada. Bye bye. Obrigada. Falantes da língua portuguesa, tchau. Fiz , boa noite, até a próxima. Fiz